Corpo de jovem morta em Coronel Sapucaia será sepultado em Anápolis Larissa Rayane de Souza, de 19 anos, morta a tiros na fronteira com o Paraguai. O corpo da jovem Larissa Rayane de Souza, de 19 anos, chegou, na tarde desta segunda-feira, dia 11 de março, à cidade de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, para ser velado e sepultado. Ela foi morta por atiradores que invadiram a casa onde estava em Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai. A polícia civil da região investiga se o caso tem relação com tráfico de drogas. Larissa foi morta no último sábado, 9. O ataque deixou ainda uma Goiânia grávida baleada, que ainda não foi identificada, um Paraguai morto e um Paraguaio ferido. Os parentes da jovem disseram que foram informados da morte dela por uma funerária de Coronel Sapucaia, por telefone, no domingo, 10, quando negociaram o traslado do corpo. A família da vítima preferiu não dar detalhes, mas informou que havia perdido contato com a jovem, sem precisar há quanto tempo. A balada, uma parente, que não quis se identificar, disse que estão dependendo da mãe da vítima para determinar horários, mas o velório está previsto para ocorrer ainda nesta segunda-feira na Pax Primavera. Ataque de acordo com a polícia da região, 6 suspeitos chegaram ao local em um carro escuro e entraram atirando. O dono da casa estava no banheiro e quando ouviu os disparos lá permaneceu e não foi atingido. A corporação informou que além de Larissa uma paraguaia também morreu durante os disparos. Outra goiana, de 18 anos, que está grávida e ainda não foi identificada, foi baleada e está no TIDO Hospital Regional de Ponta Porã, também de acordo com a polícia. As outras vítimas são dois paraguaios, uma mulher de 27 anos e um homem de 33. Ela morreu e ele foi atingido nas costas. Recebeu atendimento médico e como estava foragido da justiça paraguaia por homicídio doloso, foi entregue à Polícia Nacional do Paraguai. Os policiais que investigam o caso suspeitam que as goianas eram mulas do tráfico de drogas, ou seja, estavam no local à espera de entorpecente que levariam para outros estados. No imóvel, a polícia apreendeu celulares e projéteis de pistola .40, arma que no Brasil é de uso exclusivo de profissionais da segurança pública, de fuzil 556 e ainda de calibre 9mm, que pode ser de pistola ou metralhadora. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.